O tempo é agora O que é ser a Cipreste em Cabeceiras de Basto? O que é ser a Cipreste em Cabeceiras de Basto? O tempo é agora, isto é uma missão que é confiada durante algum tempo também, no fundo é ser padre com os outros padres, mas com a missão também de estabelecer pontes, a ponte entre o povo cristão que está em Cabeceiras de Basto e o seu pastor, o seu arcebispo, que eu e os outros colegas representamos naquela porção, naquele espaço territorial. É mesmo isso, é fazer a ligação entre Cabeceiras de Basto e a Arquidiocese, aqui de Braga, e também ao mesmo tempo fazer o retorno de Braga para a Arquidiocese. Onde é que fica, mais ou menos, para quem nos acompanha e não conhece bem a geografia da nossa diocese, Cabeceiras, situa-nos, Cabeceiras fica onde? O nome Cabeceiras, se calhar, já diz bastante. É mesmo a Cabeceira, é lá o extremo da diocese. Estamos na fronteira com a diocese de Vila Real. A Cabeceiras de Basto está enquadrada, na sua grande parte, na Serra da Cabreira. Da parte da Arquidiocese de Braga, confronta-o com Vieira do Minho, com Fafo e Celurico de Basto. E depois, já pertencente à diocese de Vila Real, faz fronteira com Mondinho de Basto, com Boticas, Ribeira de Pena e Montalegre. Portanto, é mesmo lá o extremo, é a Cabeceira mesmo. O nome, se calhar, faz mesmo jus àquilo que é a localização geográfica deste arciproestado. Mesmo no extremo, não é que seja longe, hoje em dia tudo se faz perto. Mas sentes assim alguma distância? Tu, no teu dia a dia, sentes assim uma distância do centro da Arquidiocese, de Braga e de toda a Arquidiocese no seu todo? Como é que se sentis lá? Sim, nós temos, claro, a geografia causa algumas limitações para chegarmos a Braga, seja para aquilo que for necessário. É sempre necessário uma hora para cada lado. Temos de programar muito bem a nossa vida, seja para tratar de algum processo na cúria, seja para vir às formações. Muitas vezes até entre nós já nos organizamos e procuramos saber, porque o arciproestado, ao fim e ao cabo, é composto apenas por cinco sacerdotes. Cabemos num carro. Mas sabendo algum que necessite, vais a Braga, olha, podias-me tratar isto, podíamos... Vamos tendo também assim esta entreajuda entre nós. Isso é quase uma unidade pastoral, cinco. Embora são muitas, são diversas as paróquias. Quantas paróquias temos em cabeceira? São 17. 17 em 248 quilómetros quadrados. É um território grande. Sim. Olhando, não sei se é o maior arciproestado em termos de área, mas é um dos maiores da arquidiocese de Braga. Pelo menos sei que a maior paróquia, em termos de extensão, pertence a Cabeceiras de Basto, que é Rio Douro. Para termos uma noção, Rio Douro tem a mesma área que o arciproestado desposente. Mais coisa, menos coisa. É ver que ali, nós mesmo sem sairmos de... Eu, para chegar de Cabeceiras aqui, vindo pelo lado da Pova de Lanhoso, fiz pouco mais de 50 quilómetros. Tenho um dos colegas que, ao fim de semana, faz 150, 200 quilómetros dentro das paróquias dele. E esse é já um grande desafio no vosso arciproestado. As distâncias entre as comunidades. As distâncias. E se é um desafio para nós, é um desafio também, sobretudo, para as pessoas que lá estão. Porque estamos a falar de uma população envelhecida. Temos jovens, mas os jovens, como é um Conselho de Interior, os jovens, durante a maior parte do tempo, estão em concelhos vizinhos, em FAF, Guimarães, mesmo aqui em Braga, ou no Porto, ou noutros sítios, a trabalhar. A população que lá tínhamos é a população envelhecida. E depois temos muitos, num território tão grande, apesar de só serem 17 paróquias, temos muitos centros de culto, muitas capelas espalhadas lá na serra, que, se não é o padre a deslocar-se lá, as pessoas não saem dali. E, ao fim e ao cabo, também, já lhes tiraram tudo. É como eles dizem. Já não temos escola, já nos tiraram um médico. Se nos tiram uma missa, estamos aqui abandonados. É uma pastoral diferente daquela pastoral que se faz no litoral, mas que têm os seus desafios, também têm as suas coisas boas. Dá para ir criando outro tipo de laços com as pessoas. Claro que há paróquias em cabeceiras de baixo, às vezes, em que, em 10 anos, contam-se pelos dedos das mãos o número de casamentos e batizados que lá se realizam. Funerais, isso? São bastantes. Há paróquias em que, praticamente, não há catequese, porque, depois, também, tudo se concentra mais na vila e naquele eixo que vai de refógios até ao arco de baúlho. E, como estamos mais próximos da autostrada, das vias de acesso, aí temos várias zonas industriais, temos trabalho, as pessoas mesmo das aldeias mais recônditas. Estou-me a lembrar, por exemplo, Gondiães, Vilar de Cunhas, que diz que estão do centro do concelho, da sede do concelho, mais ou menos 35, 40 quilómetros. É muita distância. E não estamos a falar de estradas boas. E não estamos a falar de centros urbanos. Estamos a falar da ruralidade. Estamos a ver ali, por exemplo, Os, que é uma aldeia muito peculiar, que as pessoas vivem de uma forma muito comunitária, que é preciso, à vontade, uma hora para lá chegar e o lugar não terá mais de 65 pessoas. Como é que se faz a gestão da dinâmica litúrgica? Vamos já depois falar sobre a pastoral. Mas, durante a tua exposição, eu senti esta interpelação. Como é que cinco padres conseguem não abandonar essa gente? Porque aqui disseste-se bem, que as pessoas dizem, se nos tiram a missa, podem ser poucas pessoas, mas a distância faz com que elas deixassem de ter até uma prática habitual da celebração da Eucaristia. Como é que vós fazeis essa gestão durante o domingo? A minha realidade, eu estou mais no centro, é uma realidade mais próxima, se calhar, desta que temos aqui. Tu és paroco no centro, em Reforços? Reforços, Joteiro, Pãezela e Passos. São as que estão ali mais à volta? Sim, se bem que Passos também já é uma paróquia mais de montanha, na Serra da Lameira, entre Cabeceiras e Faf, também pequenina, duzentas e tal pessoas. Mas nós podemos dividir Cabeceiras, se calhar, em duas partes. A parte mais à norte, que é a parte mesmo de Serra, a Cabreira, aquela parte mais encostada, a Vieira do Mingo, o Montalegre, a Boticas, que são paróquias pequenas, mas muito extensas. pequenas, em termos de população, em termos de território, muito extensas, e em que aí há a Eucaristia, em quase todas as paróquias há a Eucaristia Dominical, e depois há os diversos centros de culto, espalhados pelas paróquias, que vão tendo a Eucaristia, de uma forma rotativa, uma vez por mês, geralmente. E em dias da semana, talvez, não? E nos dias da semana, é uma forma de ir mantendo também, de ir mantendo ali a chama viva. Porque depois, para além dos maus acessos, também não há transportes. Há pessoas que eu conheço que todos os domingos, para vir à missa, chamam o táxi. Pessoas que vivem com reformas pequenas, mas que vêm do táxi e pagam, sei lá, 5, 7 euros para vir à missa. É um grande desafio, esse de facto, e nós estamos habituados, em cada volta de rua, nos centros da cidade, aqui em Braga, então, termos Eucaristias à escolha e percebermos o sacrifício a qualquer hora, sim. E a dificuldade que essas pessoas fazem. Isso, de facto, é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, eu costumo dizer que os cabeceirenses, como estamos ali numa zona de transição, têm o melhor do minhoto e o melhor do transmontano. O que é que isso significa? O melhor do minhoto é a alegria do minhoto. É um povo alegre, um povo que gosta de festa. O transmontano, aquela parte também do acolhimento, aquele do bater à porta e não perguntam quem é. Entre quem é. As portas são sempre abertas e eu, como padre, quando cheguei a Cabecilhas de Bastos, senti logo, desde o início, esse acolhimento, essa bondade, essa generosidade das pessoas. Por isso, às vezes, torna-se gostoso, é um desafio, mas, depois, por outro lado, também há esta... É muito fácil interagir com aquele povo. Um povo que também, desde a comunidade de Cabeceiras, surgiu à volta dos beneditinos. Os beneditinos já estão presentes em Cabeceiras, segundo os registros, desde o século VII. A comunidade foi crescendo ali à volta e eles, com o Ora e Telabora, foram também estimulando a espiritualidade daquela gente. E isso ainda se nota, apesar dos beneditinos já há quase 200 anos não estarem em Cabeceiras... Mas ficou ali uma marca. Está a marca, bem presente. Então, e agora, as dinâmicas pastorais. Como é que se organiza pastoralmente o orcipestado? Já vimos que são cinco padres, um carro que transporta todos os parcos do orcipestado. Sim, sim, todos. E depois, que dinâmicas pastorais é possível realizar desde dentro do orcipestado? O orcipestado, podemos dizer que funciona, não funciona todo da mesma forma. Eu mesmo com as minhas quatro comunidades, tenho dinâmicas diferentes. Olhar a refógios, que tenho em refógios cerca de 460 crianças na catequese e perto de 50 catequistas. E olhar a passos em que são sete ou oito crianças na catequese e duas catequistas. Não tem nada a ver e é tudo num espaço, neste caso, relativamente próximo, 12 km de distância. E é o mesmo parco. És tu a coordenar isso. Como é que fazes isso? Às vezes é preciso... Não há muita unidade pastoral possível, porque é uma realidade muito diferente. Ah, procura-se fazer. Nós, curiosamente, tentámos fazer a unidade em todos os aspectos. Na catequese, eu sei que em muitos orcipestados é onde até se nota mais essa comunhão entre paróquias. Em cabeceiras não funciona tão bem, lá está, porque também são realidades muito distintas. Nós estamos agora com um projeto que começou antes da pandemia e depois, com a pandemia, naturalmente, esmoreceu um bocadinho, mas que queremos agora reativar, que é a parte da música, a parte da formação litúrgica. Explica-nos esse projeto. Em primeiro lugar, temos um dos grandes nomes da música é Cabeceirense, da música litúrgica, o Joaquim dos Santos. E queremos que o nome do Joaquim dos Santos não seja só nome de escola ou de rua, como é lá em Cabeceiras, mas que a obra dele seja também conhecida. Ele foi professor de música de muita gente e Cabeceiras, sendo uma comunidade pequena, é uma comunidade que tem muitos jovens talentos, muita música. Por causa da banda Cabeceirense, que fez em 2020, 200 anos da sua fundação, a banda Cabeceirense conta atualmente com cerca de 80 músicos. Depois, também associado à banda Cabeceiras, nesse tempo já a Academia de Música. Eu, que não percebo nada de música, quando cheguei a Cabeceiras, fiquei impressionado com a quantidade de crianças que pegam numa pauta e sabem ler e tocam diversos instrumentos. Então, aproveitando isso, lançamos esse desafio a nível arciprestal. Quem quisesse, não era obrigatório, integrar um coro arciprestal. Um coro que seria também uma homenagem ao Joaquim dos Santos. E a verdade é que logo o primeiro encontro, assim, não convidámos ninguém pessoalmente, foi lançado o desafio. Apareceram mais de 100 pessoas para... E agora, este ano, em janeiro, já voltámos a promover esse encontro. Chamamos uma maestrina que, em vez de fazermos um encontro de coros como aqueles que se fazem em muitos sítios no tempo de Natal, em que cada um vai cantar o seu reportório, chamámos todos os coros numa tarde. Ela começou primeiro com uma parte teórica e depois a tarde foi toda para ensaiar a música, a Missa de São João Paulo II, do Jan Botter, que foi composta para as Jornadas Mediares da Juventude de Cracóvia. Durante a tarde, estiveram ali a ensaiar por neipos e, no final, rezamos as vésperas cantadas e executámos... Depois houve a celebração da Eucaristia em que executaram aquilo que estiveram a ensaiar durante a tarde. Foi uma coisa excepcional. E também, novamente, acho que estavam 96 pessoas. É uma terra em que toda a gente gosta de música, é tal alegria do minuto, gostam de cantar. Mas depois, naquelas capelinhas, sobretudo mais isoladas, as pessoas vão cantando aquilo o mesmo de sempre. E uma das ideias é essa renovação a partir desse encontro de todos aqueles que estão disponíveis para a música. Tornar-se uma mais-valia no vosso precipitado. Sim. Aproveitar aquilo que já temos. Muita gente já tem formação musical e valorizar isso. Tivemos também, até 2020, entre 2014 e 2020, tivemos a Escola da Fé e queremos agora também recuperar... O que é a Escola da Fé? Explica-nos. É uma escola de leigos. Nós começamos por convidar os agentes pastorais das diversas paróquias. Mas lá está sempre no convite, vamos propondo às pessoas. E começamos, no início também, um grupo muito grande. No início também, em 2014, seriam mais de 100 pessoas. Entretanto, algumas foram abandonando, mas em 2020 ainda tínhamos umas 70 e tal. E fomos criando diversos módulos, desde a liturgia, a Sagrada Escritura, a História da Igreja. Diversos módulos que, nos primeiros três anos, éramos nós os padres do arciprestado que íamos ministrando. Depois, terminámos aquele ciclo de três anos e iniciámos um outro ciclo com a colaboração do Comado, no curso de Missiologia e também tínhamos um número razoável de pessoas. Depois, quando estávamos, quando iniciou a pandemia, estávamos a fazer uma formação administrada pela Cáritas, da doutrina social da Igreja, também com as mesmas pessoas. Nós começámos isto percebendo também que tínhamos de fazer uma adaptação. Não foi, no início, o intuito não foi de termos ministros da palavra, mas foi de irmos já dando ferramentas, preparando as pessoas, para que quando for necessário, e vai ser necessário de certeza no futuro, já temos leigos espalhados pelo arciprestado com alguma formação cristã para poderem também continuar a alimentar a vida das comunidades. portanto, nós sabemos muito bem a realidade que temos pela frente. Como é que vai continuar essa escola de fé? Como é que pensas que pode continuar nos próximos tempos? Queremos retomar e aproveitar essas pessoas porque elas vão manifestar também… O online não foi possível no tempo da pandemia. Sim, eu percebo. Eu fiz a pergunta, mas perceberia que a resposta seria essa uma das dificuldades da própria dimensão. Sim, temos naqueles centros mais populosos, de cabeceiras, já há uma boa cobertura e as pessoas até utilizam as tecnologias, mas se vamos para aquelas aldeias mais recónditas, é preciso andar com o telemóvel à procura de rede, à procura de sinal. O sinal mesmo acaba por ser a presença, se bem que nós, durante aqueles meses em que estivemos em confinamento, não estávamos todos, mas três dos cinco padres, todos os domingos se celebravam. E íamos celebrando todos os domingos numa igreja diferente, mas às vezes lá acontecia da transmissão ser interrompida, porque a internet, de facto, o sinal não era bom. Mas fizemos o que pudemos. Claro. E foi mesmo assim, mantivemos-nos sempre atentos e toda... Como é que viveste esse tempo? Estavas lá, ficaste lá, hein? Como é que viveste? Tentavas, do melhor modo possível, contactar as pessoas? Estar próximo? Estava, sim. E toda a gente tem o meu número de telemóvel. Iam-me ligando, íamos falando sempre. Continuei a fazer a minha vida normal, ia às compras, na mesma. Cruzava-me com as pessoas no supermercado, íamos sempre conversando. Agora, claro que ver as igrejas fechadas foi doloroso e, mesmo ainda, há agora algumas pessoas, sobretudo mais idosas, nunca mais voltaram. Isso é sempre... deixa sempre aqui uma dor, uma saudade. Mas eu fui vivendo e, naquela altura, no meu caso pessoal, acabou por acontecer aquilo. Foi quase um acaso. Um padre angolano que veio, vinha aqui para a Bicese de Braga, atualmente não está em Braga, está em Évora, mas veio... chegou 15 dias antes de começar a pandemia e o Sr. Arcebispo, o Dom Jorge, na altura, ligou-me se ele poderia ser, porque sabia que nós necessitávamos, se podia ser integrado lá em Cabeceiras até o início do novo ano leitivo, porque ele já não ia... ele vinha para estudar, mas já não ia... já vinha no segundo semestre, não ia fazer nada. E veio... foi a minha companhia durante... durante aqueles meses. E íamos... fizemos a nossa horta, íamos rezando, conversando, íamos cozinhar também. E ele não sabia cozinhar, aprendeu, pelo menos já. Uma coisa. Foi uma forma, acho que foi mesmo assim, uma providência. Em termos de jovens, já falaste alguma coisa, mas esta dinâmica da passagem dos símbolos, a preparação da Jornada Mundial da Juventude, fala-nos um pouco mais sobre a realidade da Pastoral de Jovens no vosso arciprestado. A Pastoral de Jovens, agora, nós tivemos a passagem dos símbolos na véspera do Carnaval. Foi, como acho que em todos os arciprestados, foi um momento marcante para jovens e menos jovens. Nós, sendo um arciprestado de interior, temos a falta da matéria-prima, a falta dos jovens. Não é que não haja jovens, só que os poucos que há durante a maior parte do tempo, durante a semana, não estão ali por cabeceiras. Os que estão a estudar estão na universidade, só vem ao fim de semana. Muitos trabalham fora, muitos também vêm a necessidade de emigrar. No passado domingo, uma jovem de uma das paróquias, que era catequista e leitora, foi para a França, porque aqui não consegue condições, claro, para concretizar aquilo que são os projetos dela. E lá está. Fiquei sem uma catequista e sem uma leitora. Temos essa dificuldade. Mas já vamos pegando até nos mais pequeninos, a partir dos 12, 13 anos, já a começar a... Estamos neste momento a começar a criar neles esta vontade, este gosto de pertencer também ao grupo de jovens, fazendo assim algumas atividades. Há muitos grupos jovens organizados no subestado? Muitos, não há muitos. Nem todas as paróquias têm grupo de jovens, também nem todas têm jovens. Mas temos, e até temos, em um dos casos, em duas das minhas paróquias, temos um grupo que já funciona há mais de 10 anos, que é interparoquial. Outeiro e Penzela criaram um nome até bastante engraçado, o Oupa, o Outeiro e o Pá de Penzela, Oupa com Cristo. E lá se vão. É um grupo que também já teve momentos em que estava mais forte. Agora, neste momento, acho que com a proximidade das jornadas, está novamente a ganhar um novo ânimo. Mas lá está. Vão saindo, vão para a universidade, vão para os trabalhos e nem sempre se consegue esta renovação. Mas penso que a Pastoral de Jumil, bem cabeceiras, olhando a nossa realidade, está a seguir o bom caminho. Temos, neste momento, também o COA. Qual é o Comitê Organizadoras de Gestão? Todos os fins de semana vem a uma paróquia diferente, sobretudo ao sábado à tarde, que é quando é mais fácil encontrar jovens e adolescentes na catequese. da catequese, na Eucaristia, vão percorrendo as diversas paróquias para falar das jornadas. Vós ireis receber jovens? Está previsto nos dias na diocese. Teremos jovens também em terceiras? Estamos a prever receber 500. Poderíamos, talvez, receber mais. Temos sempre o problema das distâncias e optámos lá por uma modalidade diferente daquela que foi proposta inicialmente, das famílias de acolhimento, porque temos o problema dos transportes, das distâncias. Então, para conseguir aglomerar grupos maiores de jovens, vamos procurar concentrar tudo nos pavilhões dos gimnautas esportivos que temos, porque também têm condições, é mais fácil... Uma logística mais rápida. Sim, estão junto às escolas. Já há um acordo com a Câmara também para que as escolas possam servir às refeições durante esse tempo. e vão ficar os jovens concentrados nas três vilas que temos no Arciprestado. Em Refógios, no Arco de Bolho e em Cadejo. Nós gostávamos muito, porque era uma mais-valia, de que eles ficassem em famílias. Mas desde o início também fomos percebendo que ia ser complicado conseguir arranjar aí uma logística. Sim, até para a deslocação, como disseste. Pode haver famílias disponíveis, depois a grande dificuldade é fazer com que cheguem a casa das pessoas e toda essa movimentação que é necessária nas atividades. Nós já tivemos este ano, já é a segunda vez que eles lá vêm e para o ano vão voltar, um grupo de jovens da Faculdade de Engenharia do Porto, da Missão País. Já aqui estiveram também a Missão País. Já aqui estivemos a conversar com alguns responsáveis. E este ano vieram 60, mas já foi um ensaio para ver como é que se vai desenrolar essa logística. A dificuldade maior foi que vieram na passagem do primeiro para o segundo semestre, e apanharam aquelas temperaturas próprias de tempo em cabeceiras. Aquelas madrugadas de 4, 5 graus negativos, que eles não vinham nada habituados. Agora, aqueles que vierem para cabeceiras, certamente que no verão vão ter melhores condições. Mas eles, pelo menos a Missão País, saiu de cabeceiras agradável. Já é o segundo ano que lá vem e no próximo ano virão novamente. Será um marco também essa passagem dos jovens por cabeceiras. Quais são os sonhos do Arcipreste? Este é o primeiro mandato? É já o segundo? Primeiro. Primeiro e não iniciei mesmo. Fui substituir o antigo Arcipreste, que saiu das paróquias, entretanto. Um ano depois do início do mandato, o padre Daniel, que foi para Moçambique. E tu assumiste no decorrer deste mandato? Sim, eu vi-se Arcipreste e assumi. Quais são os teus sonhos para terminar este mandato? Poderá haver outro ou não? De qualquer forma, como o Arcipreste neste momento concreto? Manuel Quinta, quais são os sonhos em cabeceiras? O tempo é agora, é uma questão de tempo. O meu sonho mesmo é ver... Se calhar não é um grande sonho manter aquilo que temos, não perder o bom que conseguimos alcançar, melhorar talvez alguns aspectos. Temos esse sonho do coro de Joaquim Santos, não apenas o coro, mas também aproveitar que temos gente capaz também para nos ajudar e criarmos. Temos lá um órgão de tubos fenomenal, um órgão ibérico, e temos gente capaz de ensinar, criar ali e formar organistas, salmistas. Temos essa necessidade. Acho que esse é o grande projeto. E depois também a Escola da Fé manter durante estes quase três anos foi um bocadinho abaixo, não tem funcionado. Foi um bocadinho, não, foi tudo. Foi de tudo abaixo. É agora a hora de voltar a chamar, de reavivar-se, a formação também. Até porque olhando para o futuro, não sei como é que vai ser daqui a dez anos, estou em cabeceiras faz dez anos agora para setembro, que lá cheguei. Naquela altura éramos sete padres, neste momento já somos cinco e daqui a dez anos, não sei. Como é que fostes parar para terminarmos? Também sinto esta curiosidade. Normalmente os padres vão se aproximando do litoral, vêm para Braga. No teu caso, tu fostes de Braga para Cabeceiras. Estavas aqui conosco, no Instituto de Braga. Como é que surgiu esse desafio? Como é que encaraste isso? Encarei mesmo como um desafio. Estava aqui em Braga. Em 2013 surgiu esse desafio por parte de Dom Jorge. Estava a fazer ali uma reorganização também no Arciaprestante de Cabeceiras. No caso, o paroco que eu fui substituir tinha feito formação em música e era, não sei bem quais eram os... que desafio é que lhe foi lançado. Foi esse desafio de se aproximar e surgiu esse convite por parte de Dom Jorge. Mas, se calhar, a maior parte das pessoas e a maior parte dos padres olham para isso sempre. Começar lá em cima e ir-se aproximando do litoral. E talvez também por isso seja muito difícil a colocação de padres nestes Arciaprestados. É por isso que nós talvez também sejamos o Arciaprestado mais jovem da Biocese. Porque somos cinco e, excetuando um dos padres, o padre Vilela, que já vai com 84 anos, a maioria dos padres são bastante mais novos. São os primeiros anos e são enviados para Cabeceiras. Sim. Para os padres novos, eu não sei o que leva a nomear para lá sempre os novos. Quer dizer, imagino, às vezes pode ser assim, pode ser para alguns quase um desgosto logo no início. Pode levar a que perca o encanto pelo Ministério. Sobretudo se forem viver sozinhos para uma realidade interior, habituados aqui ao seminário, habituados à vida em comunidade. Eu, como aqui em Braga estava em comunidade, fui para Cabeceiras, continuei em comunidade de uma forma diferente, mas ainda agora estamos em comunidade, eu e o padre João Carlos. Sinto-me bem e, apesar de ser quase do outro extremo da Biocese, de Barcelos, já mesmo do extremo, mesmo perto de Esposente, gosto muito daquela realidade e acho que, se for necessário sair, saio, mas estou lá muito bem. Muito bem, obrigado. Obrigado pelo teu testemunho também e por esta partilha que fizeste connosco, duas cipestades de Cabeceiras de Basto. E obrigado também a todos vós que nos acompanhais. Até ao próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.